Hey guys, as you can see, come in man Ora vivo a camarada, vocês sabem como é que é Nós sempre pegamos os melhores de Nhamban Yeah Nhamban TV, Arabos filmes Quem não lhe conhece nunca chupou Eles chuparam o dedo grande Oi João, assim mesmo O cara de tudo Ele é o que aconteceu Ele é o quê? Ele é o que aconteceu Ele é o quê Ele é o quê? Ele é o quê, ele? Ele já cominais Os os outros Ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? Ele foi a rasserre Você fez rassan, era quando ela está em mulher Sim, sim, sim. Sim, sim. Não, sim, sim. Não, sim. Sim, 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 sim. Então, daqui é nada. Agora. Agora mesmo. Sim. Tudo bem, sim. Quem vai ficar, quem vai ficar. A gente vai ficar preparado, não apresentado, preparado e bem parado. Porque vai acontecer. Temos nada de ser. Também não. A gente tem também. A gente tem. Sim. Aí agora o senhor, ele falou que vão ficar com uma panza. Lá você ouve para onde pegue na casa? e quando você está do会ino? e aí você vai ficar com face? e aí você vai ficar com face? e aí você vai vir para alguém com porta, você vai vir para onde pegue vai vai vir para um corpo negado e aí você vai vir para cá Glamou, ok então eu quero que você tenha feito um tanto amigo sim, é um tanto amigo que você tenha feito um pouco eu quero que você tenha feito com a scores